Olá você meu amigo, minha amiga, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para mais uma aula do nosso curso de Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, nós vamos aqui continuar a falar sobre política de atendimento, mas em um novo capítulo, tá? A gente sai dessa parte das disposições gerais e vamos falar um pouquinho sobre as entidades de atendimento. Vamos lá? Seguindo pessoal, olha só. As entidades de atendimento estão aqui no nosso Estatuto dos artigos 90 ao artigo 97. Vamos lá? Sempre deixo à sua disposição aqui o meu Instagram, arroba prof.brunolira para você ir lá, mandar sua dúvida assim que possível e também me siga para acompanhar o conteúdo, tá? Gente, seguinte, o artigo 90 do nosso Estatuto, ele traz os regimes, os regimes de atendimento. Então ele diz que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados às crianças e adolescentes, em regime de... Aqui, pessoal, ele traz... Olha, essas entidades de atendimento, elas vão atender essas crianças e adolescentes em quais condições, em quais regimes? Ele traz, olha, o atendimento vai ser em regime de orientação e apoio sócio-familiar, apoio sócio-educativo e meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Lembrando que esses quatro últimos aqui, a prestação de serviços, liberdade assistida, semiliberdade e internação, eles constituem medidas socioeducativas, mas não são todas, tá? Essas daqui são medidas socioeducativas que precisam de um atendimento, porque as outras duas são a advertência, que eu não preciso de nenhum tipo de instituição, é o próprio juiz que faz, e a obrigação de reparação do dano, que também não precisa de uma entidade. Mas essas quatro precisam, essas quatro precisam sim. Então, gente, as entidades de atendimento, elas vão atuar nesses oito regimes, beleza? O artigo 93 diz que as entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo a comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Gente, quando a gente fala sobre acolhimento institucional, a regra é que o acolhimento, é uma medida judicial, a regra é essa, tá, gente? A regra é que o acolhimento é determinado pelo juiz, pela autoridade judiciária da justiça, da infância e da juventude. Porém, pessoal, em situações excepcionais e de urgência, a entidade pode acolher essa criança ou adolescente, como ele fala aqui, ó, em caráter excepcional e de urgência, pode acolher a criança, por exemplo, uma criança é encontrada abandonada na rua. Pô, eu vou deixar essa criança na rua e eu vou acolher ela no abrigo, numa entidade, apenas quando o juiz autorizar? Não, gente. Tem uma criança abandonada. Vamos acolher essa criança e aí a gente comunica ao juiz em um prazo de até 24 horas, ó. Fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e juventude. Em até 24 horas comunica ele, mas faz o acolhimento, porque nesse caso é uma medida urgente e excepcional. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Parágrafo único diz, ó, recebida a comunicação, o juiz, que é autoridade judiciária, vai ouvir o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar Local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou adolescente. Ou se, por qualquer razão, não for isso possível, não for possível a reintegração ou não for recomendável, ela vai ser encaminhada, encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou família substituta. Ou seja, pessoal, quando a entidade faz o acolhimento urgente dessa criança ou adolescente, vai comunicar ao juiz em até 24 horas. O juiz, quando recebe o comunicado, ele vai ouvir o Ministério Público e, se necessário, vai ter o apoio do Conselho Tutelar Local, ele vai determinar que essa criança volte para a família dela, que haja reintegração familiar. Porém, existem casos que a reintegração familiar não é possível ou não é recomendável. Não é possível a criança estar abandonada na rua, a gente não sabe quem são os pais, a gente não acha os pais, não localiza os pais. Ou então, localiza os pais, mas o pai acabou de agredir a criança. Então, a gente não recomenda que haja uma reintegração familiar nesse caso. Aí, nessa situação, se não for possível a reintegração familiar, encaminha ela para acolhimento, seja institucional ou familiar, ou coloca ela em família substituta, guarda, tutela ou aborção. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Artigo 95. As entidades governamentais ou não governamentais referidas ao artigo 90 que a gente conversou, aquelas que oferecem o atendimento em vários regimes, elas são fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares, tá? Então, esses são os responsáveis por fiscalizar as entidades de atendimento. A responsabilidade concomitante, tá, pessoal? Não é excludente a... Se o Judiciário fiscalizar o Conselho, não precisa, de forma alguma. O Judiciário, o Ministério Público e o Conselho Tutelar têm responsabilidade solidária, concomitante para fazer esse tiro de fiscalização. O artigo 96, ele diz para a gente que os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Gente, essas entidades de atendimento, elas trabalham com dinheiro público, tá? Se a entidade de atendimento é governamental, ela tem dinheiro público. Se é uma entidade, pessoal, privada, não governamental, ela recebe dinheiro público para ofertar esse atendimento. Então, essas entidades, pessoal, precisam prestar contas. Precisam prestar contas. Prestar contas a quem, professor? Ao Estado ou município, conforme a origem do orçamento. Se o Estado que passou dinheiro para a entidade, então ela vai prestar contas ao Estado. Se foi o município que passou o recurso, ela vai prestar contas ao município. Beleza? O artigo 97 é bem importante também, tá? Quando cai... Esse capítulo que a gente está vendo aqui das entidades de atendimento, ele não é tão cobrado em prova. Por isso que a gente está pulando vários artigos. Eu estou tratando apenas aqueles que são mais recorrentes. Mas esse artigo 97, quando tem cobrança em prova desse capítulo, o artigo 97 é bem importante. Por quê? Porque o artigo 97, gente, ele vai tratar para a gente quais são as penalidades que são aplicadas às entidades de atendimento quando elas transgridem as regras que estão dispostas aqui na lei. Então, quando as regras que estão aqui na lei são violadas pelas entidades de atendimento, elas estarão sujeitas às medidas que eu vou tratar com você. Então, o artigo 97 diz, são medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem à obrigação constante do artigo 94 sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Quais são as medidas? Vamos lá. Primeiro, as entidades governamentais, ou seja, as entidades públicas, nós aplicamos advertência, afastamento provisório ou definitivo dos seus dirigentes. Gente, o dirigente dessa entidade governamental ele é um agente público. Então, ele pode ser afastado de maneira definitiva ou de maneira temporária. E, por último, o fechamento da unidade ou interdição do programa. É uma entidade pública, ela pode ser fechada, eu posso fechar essa unidade, nesse prédio eu posso colocar outro órgão público, não tem problema, ou interditar o programa, desenvolver outro tipo de atividade, ok. Isso é para as entidades públicas governamentais. E as entidades não governamentais, nós podemos aplicar advertência, tá? Vejam, a advertência é a única medida que é comum, que pode ser aplicada tanto para a governamental como também para a não governamental. A ideia aqui, meus amigos, da advertência é que a gente, antes de tomar uma medida mais drástica, a gente adverte a entidade, seja ela pública ou não, governamental ou não. Tomou, praticou irregularidade, adverte ela. Então, a advertência cabe para as duas. Mas agora começam as diferenças, as diferenças, tá? Vejam, quando a entidade não é governamental, não cabe um afastamento do dirigente. Por quê? Porque o poder público, prestem atenção, pessoal, o poder público, ele não pode alterar a estrutura organizacional da entidade privada. O poder público não pode chegar na entidade não governamental e dizer assim, olha, esse diretor tem que ser afastado. Ele não pode fazer isso, mas ele pode determinar a suspensão ou a cassação do registro da entidade, que é mais grave ainda. mas ele não pode alterar, dizer quem vai ser o funcionário, quem vai ser o diretor, afastar o diretor, ele não pode fazer isso. O que é que ele pode fazer? Determinar a suspensão, olha só, ele pode determinar a suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, como eu te falei, essa entidade não governamental, ela recebe dinheiro público para funcionar, né? A maioria sim. Então, a gente suspende a repasse de dinheiro público, pode acontecer. Interdição da unidade ou suspensão do programa, interdição da unidade. Por último, é o mais grave, cassação do registro. Quer dizer, olha, o registro está cassado. Caçar o registro teria que dizer que ela não pode mais funcionar. Beleza? Tranquilo? Pois é, meus amigos, essa gente tem que cuidar com essas penalidades, tá? Tenta usar um pouco a lógica que eu te falei. Quando a entidade é pública, o poder público tem o poder de afastar um dirigente. Quando a entidade é privada, ele não tem o poder, mas ele pode até mais. Ele pode caçar o registro, suspender o repasse de dinheiro público. Então, cuidado, cuidado com essas diferenças. Dá uma lida aqui umas duas, três vezes. Beleza? Maravilha, vamos fazer a questão. Banca NTCS, Prefeitura de Mucajaí. Ela diz assim, de acordo com o artigo 95 do ECA, marque a alternativa que apresenta o poder citado como fiscalizador das entidades governamentais de atendimento. Gente, quem fiscaliza as entidades são três órgãos, o poder judiciário, o ministério público e o conselho tutelar. A única alternativa que coincide aqui com o que a gente conversou é a letra B, poder judiciário. Legislativo tá fora, executivo também não, conselho escolar não, é conselho tutelar, conselho escolar não, e diretoria escolar também não. Tranquilo, gente? Beleza? Então você, meu amigo, minha amiga, valeu demais, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. A gente encerra esse título que trata aqui sobre as políticas de atendimento. Na próxima aula tem muito mais conteúdo pra gente conversar também, tá? Próximos títulos, próximos capítulos aqui do nosso ECA, do nosso estatuto da criança e adolescente. Em caso de qualquer dúvida, você já sabe onde me encontra, é só você vir aqui, no meu Instagram, mandar a sua dúvida e assim que possível te dou um retorno. Beleza? Valeu demais, forte abraço e eu te aguardo na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.